Fala que entendi errado Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala, eu vou entender que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala, amor, eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala, meu amor Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala, eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala, amor, eu preciso ouvir de você Que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala, amor, eu preciso ouvir de você Fala, amor, eu preciso ouvir de você Fala, amor, eu preciso ouvir de você Eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher